para se inscrever no ProUni, então vamos saber quais regras, primeiramente você só pode fazer o ProUni se sua nota for superior a 200, 400 e 450, é pra cá safá, 450, pronto, só se sua nota for superior a 450 pontos no mínimo, quer dizer 450 pontos, você pega suas 5 notas e divide por 5 com a redação, pode, quem pode participar, para se inscrever no programa de universidade para todos o ProUni, o primeiro semestre de 2018 é preciso ter participado do ENEM 2017, eu não, e ter obtido no mínimo 450 pontos em média, eu vou fazer com 430, vou fazer com 430, que chato, pronto, cadê, ter obtido no mínimo 450 pontos na média, eu vou fazer com 430, é preciso ainda ter obtido notas da redação, que não seja zero, se você zerou na redação, tchau, para efetuar a inscrição do ProUni no primeiro semestre de 2018, o candidato deve informar primeiro seu número de inscrição do ENEM 2017, e a senha mais atual do cadastrado do ENEM, eu vou fazer sem minha, sem atual, meu irmão, você todo na doida, porque eu sou morado pelo governo federal em 2004, por quem? por Lula, por Lula, que oferece bolsas de estudos integrais e parcial, é verdade companheiro, muito obrigado, integral é o curso completo, é gratuidade do curso completo, e parcial você tem que pagar 50% do curso, é medida companheiro, quando for gratuidade, quando vocês estiverem para se inscrever na sua gratuidade, vai estar verde, e quando for parcial vai estar laranja, dizendo isso, quando for integral é vermelho, e quando for parcial é vermelho, companheiro, não faça, em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação, não faça, o senhor é ali, pela bolsa de educação, estudante brasileiro, sem diploma, se você tiver algum diploma, ou tiver cursando diploma, ou tiver já trancado algum diploma, não vai conseguir fazer, eu não posso fazer não, eu sou presidente da república, se você fez o ProUni, também não vai conseguir fazer, se você estiver fazendo agora o SISU, não vai conseguir fazer, se você já está com um doutorado, não vai conseguir fazer, eu faço tudo, porque eu sou presidente da república, quem pode participar, o estudante, egressor, egressor de ensino médio, de rede pública, ou de rede particular, nas condições bolsistas integrais, na própria escola, estudantes com deficiência, professores de rede pública, de ensino, doando leitivo e exercício, de magistério, de educação básica, integrantes de qualquer quadro pessoal permanente na instituição pública, neste caso, não é necessário comprovar renda, para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar, brutal, mensal, por pessoa, até o salário mínimo e meio, para que a bolsa passear em 50% da renda familiar, bruta, mensal, deve ter até 3 salários mínimos, por pessoa, é meu filho, é Pascô, viu? Ah, dá oi, dá oi!